Vai lá, amigão! Começou! Era lindo aqui, ô! Uma chuva diferente agora está em mudança, mas fecha Eu vou dar dimensão e poder O carro todo mundo está vivendo um pecado e destruído Tudo que atende você, que descreve tudo o seu poder Vai fazer a enfermidade desaparecer Vai fazer o inimigo fugir de você Como a dor de vitória continua na empresa A coisa de Deus diz que vai chover Vai chover em paz, trecho, doce, doce, doce E eu vou dar dimensão e poder Vou dar dimensão e poder Esse poder é impossível Mas vai acontecer O meu amor 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 vai acontecer Já começa a acontecer O meu amor vai acontecer O meu amor vai acontecer Tá fazendo a enfermidade desaparecer Tá fazendo o inimigo fugir de você Não vai ser dignitário, continua a alegria A mesura de Deus que vai se ver Pra se ver em a senhora e a fútota nas flá E decione a fútota nas flá E decione a fútota nas flá É a fútota que eu tenho e vou sair Mas o que eu tenho e vou sair E o que eu tenho e o que eu tenho O meu filho vai acontecer Já começou a acontecer E a gente é sozinho que eu posso falar Aleluia daqui Aleluia E não dando-se mal Com a atenção mais forte Hoje me dá e me dá E não me dá e me dá Esse lado tem poder Esse lado tem idade Aqui na frente tem amor Sendo a salvação e dando cor E não me dá e me dá 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 E não me dá e me dá